Olá, eu vou apresentar para vocês esse vestido longo da marca da Intuição. Eu acho ele uma peça extremamente versátil, porque ele é um vestido longo, estampado, então você pode jogar ele com uma rasteirinha para o dia a dia, e se você jogar um salto, uns acessórios, até num vestido, num evento mais de festa, você vai estar bem vestida. Ele tem um toque mais elaborado do que uma viscolaicra, tá? Mas ele tem um toque muito similar à viscolaicra, ele é mais encorpado, com elasticidade, com um toque super macio e um excelente caimento no corpo. Ele é justinho, então, na parte do busto, e depois ele tem um corte bem alto, bem amplo, que não marca nada e dá esse excelente caimento da peça. E a estampa também ajuda a disfarçar tudo, né? Então não marca nada, te deixa super alongada. Na parte das costas, ele tem esse decote nadador, e também aqui, ó, você pode notar que aqui ele fica mais justinho, e aqui para baixo ele não marca nada. Muito lindo, super linda essa estampa. E a gente...